Escolas, não adianta ligar para os pais e pedir para vir buscar o seu aluno que é autista, porque os pais não vão conseguir ajudar o que acontece dentro da escola. Vamos conversar mais sobre isso. Essa semana eu conversei muito com vários pais, por causa do vídeo de estresse parental, que foi bastante polêmico, e também por causa da volta às aulas, os pais estão mega, hiper, super angustiados. O que está acontecendo? As crianças que enfrentaram uma pandemia, que ficaram dentro de casa, que perderam muito das habilidades, que já tinham adquirido de comportamentos de aluno, ou crianças pequenininhas que nunca tiveram oportunidade de ir para a escola antes, estão enfrentando muitas dificuldades na escola. E o que os pais estão ficando muito angustiados? Porque você que tem filho, você sabe o que é levar teu filho para a escola e deixar ele lá dentro, sem os seus cuidados, sem saber o que está acontecendo lá? Sem saber se ele está feliz, se ele está sendo bem entendido, bem cuidado? É muito angustiante deixar um filho na escola. Eu só entendi isso de verdade depois que eu comecei a deixar o meu. A gente deixar ele lá e ainda ele ter uma necessidade especial, ele ter dificuldade de comunicação, de expressar adequadamente o que ele precisa, uma dificuldade de compreensão e ainda ter várias questões comportamentais que favorecem uma disrupção de comportamento. São coisas que os pais quando viram as costas ficam mega angustiados. E o que acontece muitas vezes? As crianças dentro da escola não conseguem desempenhar o que é esperado delas e os professores ficam sem saber o que fazer e ligam para os pais irem buscar. E falam coisas do tipo, hoje o Joãozinho passou dos limites, ele teve uma crise, ele começou a jogar coisas. E para os professores, pais também entendam, se coloquem no lugar dos professores, eles não têm apoio para se capacitarem e não sabem o que fazer. Então, o que acontece? Fica a angústia dos dois lados. Fica a angústia do lado dos pais, precisam virar as costas e deixar os filhos lá e fica a angústia do lado dos professores que querem que esse aluno se desenvolva, que querem que ele realize as tarefas, mas que muitas vezes não conseguem e que tem uma série de questões comportamentais que eles não sabem manejar. Então, não adianta a gente ficar de um lado pensando, os professores pensando ah, mas também esses pais não põem limites, ah, mas também eles não deram condições para essa criança obedecer, essa criança precisa de tratamentos, não adianta ficar procurando o culpado. E os pais também não podem, por outro lado, falar, os professores têm que se virar sozinhos lá dentro, é função e obrigação da escola. Claro, é função da comunidade, de todos nós ajudarmos profissionais, pais e escola, nos unirmos. Não adianta ficar jogando a culpa um para o outro. O que a gente precisa fazer? Pensar no que pode ajudar. E o que ajuda é capacitação. Os professores precisam saber o que fazer. O que provoca muita disrupção de comportamento? A criança não ter previsibilidade, não entender o que é esperado dela lá dentro, não saber o que vem depois. Façam quadros de rotina, com imagens, que seja com desenhos e façam consistentemente a explicação em poucas palavras, duas ou três no máximo, do que a criança precisa fazer, do que vem depois e depois. Coloquem regras claras também através de figuras do que é esperado delas. Não adianta vocês quererem que esse comportamento de aluno apareça de uma vez agora, no primeiro mês de aula, porque não vai rolar. Essa criança não vai conseguir ficar sentada, parada, prestando atenção nas coisas que são esperadas dela na escola, porque ela não sabe fazer isso, porque ela não aprendeu a fazer isso. Para aprender, ela precisa de um conjunto de suportes, que nós vamos falar mais e mais nos próximos vídeos, para que vocês consigam entender como funciona uma criança autista, entender o que ela está tentando comunicar, ao invés de colocar regras de uma vez, todas as que são esperadas naquele ambiente. Se inscreve no canal, aqui embaixo, e coloca para mim nos comentários a sua experiência na escola como professor, como diretor ou como pais, para que eu possa pegar esses exemplos e responder nos próximos vídeos. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.